E sabe quem que está aqui conosco, meninas? Conseguiu ver? Eu estava vendo daqui, ó, a tribuna. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá, olha lá. É ele! Devotão, bom dia! Bom dia, meu querido! Bom dia, gente! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Bom dia pra você, tudo bem? Tudo bem, graças a Nossa Senhora, graças a Deus, graças a esse dia maravilhoso que está aqui em Aparecida, apesar do frio, nesse dia tão especial que eu quero lembrar a todo mundo que hoje é dia dos caminhoneiros. Olha aí! Que beleza! Esse pessoal que merece todas as nossas bênçãos, todos os nossos agradecimentos, é um pessoal que leva esse país literalmente nas costas. Um dos grupos de trabalho que esse grupo não parou, né, Devotão? Não parou, exatamente. É um trabalho essencial. Sem os caminhoneiros, como é que a gente ia passar essa pandemia? Eles sofreram muito durante a pandemia, porque teve muito restaurante fechado, mas isso conseguiu se regularizar e eles continuaram com esse trabalho árduo, levando a sua carga para todos os cantos desse país. E é eles hoje que eu quero homenagear. E eu quero homenagear contando uma história minha, porque eu também já pilotei dentro de uma boléia de um caminhão e eu quero contar um pouco dessa história que vai ser uma homenagem a todos os caminhoneiros desse país. Esse Devotão é viajante mesmo, hein? A gente precisa rodar o Brasil para poder conhecer essas histórias todas e poder trazer um pouco aqui para o nosso público, né? Que bonito, Devotão. A história de hoje chama Lava Pés. Eu dei esse nome para ela. Há muito tempo eu estava no sul do país, tinha acabado de carregar o caminhão que eu estava transportando, rumei para a estrada e fui-me embora. Já era final de tarde, a noite se aproximava, a fome começou a apertar, eu pensei comigo, bom, vou seguindo o meu rumo, a hora que eu achar um posto mais tardinho um pouco, encosto, tomo um banho, janto e durmo. E fui seguindo. Só que, enquanto eu dirigia, eu notei que lá na minha frente formou um barradão de nuvem e um barradão forte, pesado. Quando eu olhei, pensei, bom, se vier esse mundaréu de água, eu vou ter que tomar cuidado. E fui seguindo o meu caminho, mas dali a um pouco chegou um vento que veio tomando conta de tudo. A plantação de soja e milho que estava de um lado deitava como se elas quisessem procurar abrigo no chão. Do outro lado, a colheita já tinha sido feita, só tinha palha no chão. E aquilo levantou um poeirão que fez a noite chegar mais cedo. Na minha frente passou um redemoinho de vento igualzinho filme, gente. E eu fiquei um pouco preocupado. Continuei rumando, rumando no meio daquele vento. De repente, veio a tempestade. Com uma chuva imensa, mas derrubou a água que eu não consegui olhar um palmo na frente do caminhão. Encostei o caminhão que, por sorte, eu encontrei um posto da guarda. Parei por ali e pensei, bom, vou esperar um pouco a chuva passar e aí vou dar uma segurada na fome. Só que a chuva não passava, não passava, não passava. E a fome apertando, apertando, apertando. Pensei comigo, vou dar uma cochilada até essa chuva passar. Assim, eu dou uma tapeada na fome. E cochilei. E a chuva foi. Foi. Quando a chuva passou, eu despertei e já era bem tarde da noite. Desci do caminhão, fui até o posto de guarda, fui muito bem recebido pelos policiais. Aliás, quero mandar um abraço também a todos os policiais rodoviários que garantem a segurança na nossa estrada. Em especial para a Rafaela Vaz, uma amiga policial rodoviária que fica na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro cuidando dos caminhoneiros. Um abraço, Rafaela. E fui falar com os policiais. Mas quando eu entrei, eu senti que eles já tinham jantado e daquele lago ali não saía peixe. Aí pensei, vou ter que pedir ajuda mesmo. Eles então me contaram que cinco quilômetros à frente eu iria encontrar um pouso com uma comida boa, aliás, a melhor comida da região feita em fogão de lenha de uma senhora e suas filhas. E só que eu tinha que correr para lá porque já era tarde e elas costumavam dormir cedo. Ah, Rafaela, entrei no caminhão e fui-me embora. E a fome apertando, a fome apertando, a fome apertando. Cheguei, encostei o caminhão quando eu vi o local, tudo apagado. Bati, chamei, elas saíram, pediram desculpa porque elas já estavam indo dormir e eu é que pedi desculpa então por estar incomodando e disse que eu precisava de um pouso. Aí elas me disseram, olha, pouso a gente tem, mas banho a essa hora não vai ter mais. Nós não temos energia elétrica, fogão de lenha já está apagado, está um pouco frio, não vai ter banho. Entrei mesmo assim, agradeci muito, fui muito educado e fiquei com vergonha de pedir comida porque elas já estavam indo dormir. Fogão de lenha já estava apagado, mas na casa ainda tinha um cheiro de comida. Sabe aquela comida que foi posta há umas duas horas, aquele arominha, não é? Senti aquele cheiro que aumentou muito a minha fome. Olhei para a cozinha, cozinha toda apagada, falei, pronto, aqui hoje não vai sair mais nada, não vou comer, vou dormir com fome. Aí então elas me trouxeram uma bacia d'água para poder lavar o pé. Porque é costume naquela região, quando você não pode tomar um banho de corpo inteiro, você lavar o pé. Mas foi aí que me veio a ideia. A hora que a moça trouxe a bacia, colocou no chão, eu tirei meu sapato, tirei a meia. Quando eu fui colocar o pé dentro da bacia, eu recuei e falei, mas moça, será que não faz mal lavar os pés com o estômago muito vazio? E foi aí então que eu na minha vergonha de pedir comida, acabei sendo agraciado por um prato de comida maravilhoso que eu me lembro até hoje do sabor, porque afinal de contas a fome é um grande tempero. Quero agradecer esse dia que eu recebi essa comida e com essa história eu quero também homenagear esse jeito garoto, maroto dos caminhoneiros que levam esse país a fora, homens bravos, fortes, mas que tem um coração de menino. Que Nossa Senhora Aparecida possa cobrir você caminhoneiro e o seu caminhão com o seu manto, com o manto dela, como se fosse a lona do seu caminhão te protegendo, porque protegendo vocês nós também estamos protegidos, porque são vocês que nos levam para baixo, para cima. Meus amigos caminhoneiros que vocês têm um dia maravilhoso e parabéns por esse trabalho heróico que vocês levam. Não é verdade? Eles não merecem nossos aplausos aí no estúdio. Merecem. Merecem nossos aplausos. E você sabe, devotão, muitos caminhoneiros são devotos de Nossa Senhora. Eu tive uma experiência muito linda semana passada quando eu voltava para casa que tinha um caminhão na minha frente assim com uma imagem linda de Nossa Senhora pintada, sempre uma frase bonita, sempre lembrando da casa, da família. Então, para todos os caminhoneiros a gente realmente vai rezar uma ave maria. Vamos rezar, gente? Vamos. Para todos eles? Inclusive, porque em julho nós estamos às portas do mês de julho acontece a romaria sempre do carreteiro aqui em Aparecido. São muitos caminhoneiros e nós estamos aqui às margens da rodovia uma das principais do país, Presidente Dutra por onde passam muitos caminhoneiros por dia. É a rodovia mais movimentada e mais utilizada pelos caminhoneiros do Brasil. Exatamente. Eles ficam felizes ao avistar o santuário, sentem a presença da nossa Mãezinha seguindo pela estrada com todos eles. Vamos rezar, então. Não é pela vida, pela família, pelos desafios da longa estrada da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe dos Caminhantes, rogai por nós. Mas essa história foi boa, você saiu muito bem dessa história aí, viu? É muito esperto. Lava os pés, eu entendi. Lavou os pés, ganhou uma janta, e só alegria. Boa, viu, Devontão? Não é bom, né? Realmente, dormir com a barriga vazia não combina, não. Não, não. Um abraço, querido. Muito obrigada, mais uma vez, por iluminar a nossa vida, sempre com suas histórias, sempre com a presença do bom Deus, viu? Receba o nosso carinho e também o carinho do Brasil inteiro, porque eu sei de muitos devotos da Mãe Aparecida que te amam, viu? Nosso carinho pra você também. e também.